Já estamos de volta e agora Já estamos de volta e agora chegou o momento do nosso Transformação Awari Onde a gente fala de transformação de vida, de autoestima feminina E para falar sobre tudo isso aqui junto com a gente Através dessa grande oportunidade que a Awari dá aos seus clientes e consultoras Hoje quem participa do Transformação Awari é a Aldenice Mendes Oi Aldenice, tudo bem? Olá, tudo bem É um prazer ter você aqui no nosso Transformação O prazer é todo meu E já já a gente mostra o que ela já ganhou até agora Já ganhou, sabe o que? Produtos da Awari, look completo, sapatos, mais antes Se você também quer participar, saiba como agora Para participar do Transformação Awari é muito fácil A cada R$ 100 em compras de produtos Awari, você ganha um cupom É só preencher e depositar na urna em qualquer uma das lojas Em caso de compra no delivery, a equipe de faturamento Awari faz o preenchimento E comprova o depósito do cupom na urna através de um vídeo Os consultores Awari terão direito a dois cupons a cada R$ 100 em compras Consulte o regulamento em uma das lojas ou pelo WhatsApp 863142111 e saiba mais Podem participar da promoção consumidores maiores de 18 anos, residentes e domiciliados no Piauí e Timon no Maranhão E que estejam com cadastro ativo para compras e sem nenhuma pendência com Awari Tá aí, agora eu quero saber da sorteada da semana Ó, Denise, como que você descobriu a nossa marca? Eu descobri através da TV, né? Eu assisti na Meio Norte e aí eu assisti a propaganda Ah, bacana! E aí você comprou delivery? Comprei delivery Legal! Qual foi o produto que você escolheu para comprar? Eu escolhi os produtos de cabelo Inclusive, hoje eu estou usando eles Ah, e qual foi o que você mais se identificou? Com o de massa Massa capilar, repositor de massa capilar? Isso, repositor de massa capilar Ai, gente, é fantástico Inclusive, estou até de olho nele Porque como a gente está trabalhando externo A gente está tendo que lavar todos os dias o cabelo E é fantástico Inclusive, né? Carga de queratina também é maravilhoso E esse repositor de massa capilar Ele realmente dá, assim, uma força extra para o cabelo Você está toda, toda aí, só balançando, né? Ganhou mais produtos também Ganhou look, ganhou sapato Está preparada para ganhar até dois mil reais em dinheiro? Eu quero ganhar, né? Ah, e você esperava ser sorteada? Não, não imaginava que eu poderia ser sorteada Que oportunidade, hein? No meio dessa crise, no meio dessa pandemia Você está aqui Parabéns Obrigada Tá? E a Wari fazendo isso pelas clientes Fazendo isso também pelas consultoras Porque a gente acredita em você Vamos, então, à dinâmica do nosso Game Transformação Cada sorteado participa do Game Transformação ao Ari Com perguntas e respostas sobre conhecimentos gerais Ao todo, serão cinco perguntas com as seguintes temáticas Cidade, valendo 200 reais Estado, valendo 300 reais Região, valendo 400 reais Brasil, valendo 500 reais E mundo, valendo 600 reais Cada acerto corresponde a uma premiação em dinheiro Podendo acumular a premiação máxima de até 2 mil reais Errando a pergunta O participante tem a chance de passar para a pergunta seguinte O prêmio de consolação para o participante Que errar as cinco perguntas Será de 100 reais Boa sorte Tá? E eu já estou aqui com as cinco perguntas na minha mão Pergunta de número um Pergunta de número dois Pergunta de número três Pergunta de número quatro E pergunta de número cinco Elas não são excludentes Ela tem direito a responder as cinco perguntas Como a gente acabou de ver E mesmo que ela é reais cinco Ela ainda sai com o prêmio de participação de 100 reais Você está preparada? Estou E ó, só para empolgar você Empolgar o pessoal que está em casa Ela, ao chegar aqui, já chegou ganhando Vejam aí o que foi que a Aldenice ganhou até agora A participante de hoje já começou ganhando muitos presentes Para dar uma repaginada na autoestima Além de concorrer a dois mil reais em dinheiro Já levou look, calçado, produtos de beleza Dá só uma olhada em tudo o que a Aldenice Mendes já ganhou Sandália areso, calça da Gizê, blusa da Gizê e ainda produtos da Wari Cosméticos Kits especiais com maquiagem, linha capilar e produtos de bem-estar Agora vamos torcer para ela ganhar muito mais no game Transformação ao Wari Tá aí Aldenice, preparada? Até dois mil reais você pode levar E você aí que está em casa Confere todo o nosso game Vai brincando também Já vai exercitando Quem sabe a próxima pode ser você Afinal a gente acredita em você e te ajuda, hein? Vamos nessa Vamos então a nossa primeira pergunta Já já tem dica de beleza Tem dica de look Mas vamos jogar, afinal vale dinheiro, valendo 200 reais Pergunta de número 1 para a nossa participante de hoje Com o tema Teresina, capital do Piauí Sede do Grupo Meio Norte de Comunicação Na tela para ela Teresina tem 13 pontes sobre os rios Parnaíba e Poti Sobre os rios Parnaíba e Poti Qual é a famosa ponte? Que é o principal acesso à Avenida Freis Serafim Letra A Ponte da Primavera Letra B Ponte da Amizade Letra C Ponte Juscelino Kubitschek Letra D Ponte Estalhada Ou letra E Ponte Metálita Trilha de Tempo para ela Vale 200 reais 20 segundos Eu sei que nessa hora a gente fica nervosa, né? Mas é aí, você sabe a resposta? Não, eu não sei, eu vou chutar Vai chutar em qual letra? Na letra C Letra C, produção, tá correta? Muito bem, garota, eu tô falando É porque a gente fica nervosa às vezes aqui, né? A ponte Juscelino Kubitschek Que liga as Avenidas Freis Serafim e João 23 E é o principal acesso no sentido centro-leste Da capital do Piauí Tem o complexo da ponte JK Dinheirinho na tela para ela 200 reais no bolso Ganhou produto, ganhou look, ganhou sapato E já em bolsa aí, 200 Vamos continuar? Já que você tá com sorte Já que você tá animada Vamos à segunda pergunta Vamos? Vamos sim Tá aí, ela tá preparada A segunda pergunta para ela Valendo 300 reais com o tema Piauí Qual das personalidades humorísticas abaixo não é piauiense? Letra A, João Cláudio Moreno Letra B, Amauri Jucá Letra C, Whindersson Nunes Letra D, Tirulipa Ou letra E, Dirceu Andrade Trilha de Tempo Vale 300 reais Você sabe? Ela disse que sabe Já quer responder? Sim Já pode responder A letra D Letra D, Tirulipa Tá correta? Muito bem O Tirulipa é natural do Ceará Ele tem uma amizade muito próxima aí com o Whindersson Nunes Mas não é piauiense Piauiense são todos os outros que nós citamos na pergunta 300 reais pra ela Somando aí 500 reais em dinheiro Muito bem, garota Já tem 500 no bolso E antes da gente continuar o nosso game Vamos de dica, então? Vamos dar dica pra vocês Que eu sei que vocês já estão comentando no meu batom Nas redes sociais também Inclusive, semana passada eu fiz uma enquete Pra saber qual o tom de batom que eu usaria Aí esse tom ganhou semana passada Mas como o pessoal demorou pra responder Que minha vida é uma loucura, né? Eu falei, não, próxima semana eu uso Eu tô com o Old Fashion Que é da linha Matte HD, Raquel Dias Mas a minha dica de hoje é da linha hidratante, tá bom? E aí é bom que a gente mostra as diversas opções de produtos Que você encontra na Awari Olha só, a linha de batons da Awari Ela, a linha hidratante, ela hidrata a boca É muito interessante você ter essa opção hidratante durante esse mês de julho Apesar da gente estar em casa, a gente sente um ventinho a mais Que dá aquela ressecada, inclusive, nos lábios Inclusive, eu quero dar a dica aqui da manteiga labial da Awari Apenas R$ 9,90 É um verdadeiro vício, gente Cheirinho, é delicioso, dá até vontade de comer E é muito interessante usar durante todo o ano Mas em específico agora, também no mês de julho E os batons são a partir de R$ 16,90 Então tá aí, quer fazer o seu pedido? Tem uma cor que te agrada, eu tenho certeza Tá aí na tela, pra você também pedir através do WhatsApp Faz o seu pedido, 3142111 3142111, siga também o nosso Instagram Por lá tem várias dicas de beleza E por aqui também, agora a gente vai dar a dica De como você fazer um bocão sem precisar de botox Tá afim de saber como é que fica com essa boca? Eu já tenho a boca grande, né? Mas hoje em especial eu passei o batom Sabe? Bem ao redor mesmo da boca pra dar esse efeito maior E a gente vai te ensinar na nossa dica de beleza de hoje Vamos ver? Pra começar, gente, uma coisa que é muito importante A gente sempre comenta na maquiagem, na preparação de pele De sempre deixar o batom... O batom... A boca com a base pra cobrir e poder aplicar o batom E o lábio vai ficar assim, branquinho Agora então a gente vai fazer a aplicação do batom Pra deixar o lábio maior E eu já vou aproveitar esse batom que eu botei aqui A gente só vai aumentar o lábio Lembrando que eu vou pegar com o pincelzinho Que é mais fácil de fazer isso E vou desenhar ele acima do contorno natural do meu lábio Beleza? E agora eu vou fazer a mesma coisa no lábio de baixo Que no caso vai ser dar uma aumentadinha Pra ficar com uns beijos inchados Gente, agora meu lábio já tá inchadão Nem precisa de botox Pra que botox? É botox o nome daquilo? Automaticamente teu lábio já aparenta ser maior Dá pra ver Que ele fica com um aspecto de mais inchadinho Pra dar mais essa impressão E também já ensinar uma técnica legal pra vocês Eu vou pegar um batom mais clarinho E eu vou botar aqui no meio No centro do meu lábio Assim que a gente já faz Ombre lips Botei aqui no centro Vou dar umas batidinhas E depois eu volto com o pincelzinho Pra dar uma arrumada Se tu gosta de não Tipo, deixar o lábio maior Mas não de uma forma muito artificial Porque querendo ou não Tu deixando o lábio maior É uma coisa que mostra Dá pra ver que tu deu uma aumentada no lábio Essa opção de fazer o ombre lips Também ficar É legal de tu fazer Pra não ficar muito exagerado Tá aí, gente A dica foi da Juliana Castro Com as suas dicas de make No YouTube Já que a gente tá nessa pegada, né? Falando de beleza Temos a dica de maquiagem Vamos dar a dica do look de hoje Porque eu tô Gizê Made in Piauí Feito aqui Olha que marca maravilhosa Tô cada dia mais apaixonada Pelas peças da Gizê E hoje a proposta É uma proposta bem leve Trazendo leveza Para os nossos dias Trazendo essa sensação Através das roupas E da nova coleção Da Gizê Tá a fim de conferir A nova coleção Traz um tema super inspirador Recomeços E você pode acompanhar As novidades No arroba Use Gizê Pra você também Se tornar uma revendedora Quem sabe E não só eu Estou usando Gizê A nossa participante de hoje Também tá usando Vamos mostrar Então Olha aí Ela escolheu uma calça Com blusa Adorei também A composição de cores Adorei a proposta De peças Que ó Eu vou te dizer Você vai usar muito Viu? Você vai usar bastante Essas peças Fez uma bela escolha É claro que a gente Faz uma pesquisa Antes Com as nossas Participantes Pra saber um pouco Do estilo De cada uma E olha Na compra A partir de seis peças Você pode se juntar Ao time de revendedoras Dizê Torne-se uma revendedora Tá aí WhatsApp DDD86981374867 E saiba Como se tornar Uma revendedora Da marca São vários looks Que eles vão postando Diariamente E agora Vem com dicas Também Com consultoria De imagem E tudo mais Então A Aldenice Também Tá toda De dizer Tá bom? Vamos dar a dica completa Hoje Que eu sei que você Também tá de Arezzo Né? Eu também tô de Arezzo É a outra marca Que apoia a autoestima feminina No Transformação Awari E atenção A Arezzo Continua com super descontos Você não pode perder Tá certo? A oportunidade de garantir Aquela sandália Que esse sapato Hoje inclusive Tô com uma bem confortável Uma proposta Furta-cor Saltinho quadrado Eu vi que você também Escolheu uma bem confortável Olha aí Tá vendo? Segue lá no Instagram Da Arezzo Arroba Arezzo Teresina Descontos Gente Já das 50% Você vai encontrar também A nova campanha Que tá linda Linda De viver Inspirando aí As mulheres A continuarem Com sua essência E autoestima Feminina Você compra pelo delivery E o link tá no Instagram Arroba Arezzo Teresina Arezzo Sempre presente Vamos lá O Denise Você tá preparada? Sim Pra mais? Tá preparada pra mais? Quer mais Já quer ir pra pergunta? Quer Ela disse Que quer mais Então vamos lá Vamos pegar aqui do ladinho A pergunta de número 3 Pra ela Ela tá empolgada A Daudenice Já acumula Quanto produção? 500 reais Dinheirinho na tela Pra ela Tá aí Vamos ver se ela fatura Mais 400 reais É o que vale A pergunta de número 3 Com o tema Nordeste Na tela pra ela Qual dos lugares abaixo Não faz parte dos destinos Paradisíacos no Nordeste? Letra A Fernando de Noronha Letra B Chapada Diamantina Letra C Lençóis Maranhenses Letra D Jalapão Ou letra E Delta do Parnaíba Trilha de Tempo Vale 400 reais Tá na dúvida? Tá na dúvida? Tô na dúvida Qual é a sua opção? Olha o Denice Letra A Letra A Fernando de Noronha Tá correta? Não Resposta certa seria Letra D Parque Estadual do Jalapão Está localizado na região Norte No estado do Tocantins É uma unidade de conserva brasileira E proteção integral à natureza Inclusive é um lugar que eu morro de vontade de conhecer É lindo, 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 lindo Vou deixar você respirar Porque nós ainda temos duas perguntinhas pra ela Que eu já vou deixar aqui Pra até organizar as minhas fichas, né? Vou deixar aqui no cantinho pra você Vamos falar de coisa boa pra gente relaxar? Olha, se tem produtos na Wari Que eu posso indicar aqui pra vocês Com propriedade Essa linha aqui, Baby Soft E a gente sabe que as mães Elas só escolhem O que elas puderem Elas sempre vão escolher o melhor para os seus filhos E essa linha eu indico pra vocês Sem medo de ser feliz A Estela usa diariamente e ama Meus sobrinhos também usam E minhas cunhadas eu incentivando a usar Ai, não sei Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? De mudar E aí eles Feedback é sempre o melhor possível Então a linha Baby Soft É simplesmente maravilhosa Linda Vem com embalagens Que tem essa pegada lúdica Justamente pra que a criança brinque no banho A Estela dá até nome pros nenéns Ela só banha com eles Então é um momento que o banho fica mais divertido E o que se tornaria um estresse pra muitas das mães Vai ser uma verdadeira diversão Além da linha do shampoo, condicionador Creme pro cabelo Hidratante Tem o perfume, gente Aquele cheirinho de bebê mesmo Deixa eu cheirar aqui pra lembrar Ah não, gente Pra lembrar da minha É uma delícia Então faça já o seu pedido Pode ser o kit completo Ou pode ser só a colônia Não tem problema Faça a sua escolha 3142-1111 E agora a gente vai com dica pra relaxar Com os seus bebês em casa Afinal, estamos em quarentena E a gente precisa Realmente ressignificar vários momentos Olha aí Para os pequenos Ainda sem compreender muito Sobre as coisas ao redor É através do toque Que despertam momentos de conforto e acolhimento As crianças massageadas regularmente Costumam crescer mais saudáveis Calmas e equilibradas emocionalmente Através do toque A gente envia mensagens muito positivas Pro cérebro dessa criança A criança, ela relaxa através do toque Ela se sente muito segura Protegida Ela se sente amada Quando a gente toca a musculatura O corpinho da criança Essa musculatura Ela tende a relaxar Certo? O músculo que está mais durinho Ele vai ficar mais molinho O sangue A linfa Que é outro líquido Que circula dentro do corpo da criança Vão circular com maior facilidade E isso vai proporcionar muitos benefícios Pro corpo dessa criança O contato físico dos pais com seu filho Também fortalece os laços afetivos E a massagem É uma necessidade do bebê Ao ser estimulado Ele se sente mais seguro E responde com tranquilidade Aos estímulos do ambiente É importante que você tenha um momento da massagem Um momento que seja de vocês Que seja mais ou menos Que tenha mais ou menos um cantinho Um momento certo Todos os dias Sei lá, no final da tarde No início da noite Você escolhe Porque tem que ser um momento Que você esteja disponível para a criança Que você esteja bem Com vontade de fazer Proporcionar essa experiência para a criança Você proporcionar o toque A massagem É bem mais importante e benéfico Do que você estar se preocupando Com a ordem da massagem Se você está pegando certo Ou se você está pegando errado É importante a ordem A sequência O movimento É importante Mas A interação do cuidador com a criança O fato dele fazer a massagem É mais importante ainda Que delícia essa dica E saiba Os produtos da Wari São dermatologicamente testados Use o hidratante da linha infantil Baby Soft Para fazer aquela massagem E relaxar junto com o seu filhote Tá bom? É só você fazer o seu pedido Boas dicas, né? Você sempre vai ter aqui No nosso Transformação ao Wari Vamos então a nossa quarta pergunta Vamos ao nosso game Relaxou agora? Sim Tá relaxado Depois dessa dica? Vamos Porque tá valendo dinheiro, mulher Valendo 500 reais Se você acertar Você pode chegar a mil reais A pergunta tem o tema Brasil Na tela pra ela Em junho e julho O Brasil vira o berço das baleias jubartes Quantos anos em média vive uma jubarte? Letra A, 30 Letra B, 40 Letra C, 50 Letra D, 60 Ou letra A, 70 anos Trilha de tempo pra ela Vale 500 reais Cinco segundos Você sabe ou vai chutar? Vou chutar Vai chutar em qual letra? Na letra C Letra C 50 anos Tá correta? Foi quase Seriam 60 anos É uma expectativa de vida de cerca de 60 anos E ela viaja da Antártica até o Brasil Todos os anos Então tá aí Inclusive Ela é bem conhecida né Essa baleia E fica aí também O nosso alerta Ao cuidado Ao meio ambiente É um momento de Também a gente Ressignificar Os nossos valores E a gente precisa ter esse compromisso também Com o meio ambiente Tá aí Ela não ganhou Mas ela continua no nosso game É o Denise Vou fazer o seguinte Vou dar aqui uma dica E aí na sequência Você responde a última pergunta Mas o fato é que ela já tem 500 reais Vamos a uma dica de beleza Bem interessante Que é toda a linha em skincare da Awari Já dei essa dica inclusive nas minhas redes sociais Eu adoro mostrar usando os produtos E comprovar pra vocês Essa linha é um sucesso Não tem uma pessoa que use os produtos que não goste Então vamos lá Aqui a gente tem as opções pra limpeza da pele Esse aqui é o demaquilante bifásico E aí você tem que dar aquela sacudida É ideal pra área dos olhos e da boca Justamente pra você tirar aquele excesso de maquiagem Que não sai de jeito nenhum Na área dos olhos inclusive Eu indico você usar o cotonete Pra não machucar muito com o tempo né É uma área muito sensível do rosto A gente vai envelhecendo e vai sentindo Aqui é a água micelar Pra uso diário Você limpar a pele daquelas impurezas do dia a dia Ela ainda hidrata a pele E tem várias propriedades excelentes Pra sua pele Tá bom? Vale com certeza Aqui vai ser o dia que você vai tirar pra você Dentro do seu banheiro na quarentena Pra fazer uma limpeza de pele É a nossa máscara Black HD Você passa uma camada bem espessa Espera alguns minutos E retira Quando você puxar a máscara Ela vai arrancar aqueles cravinhos indesejados E evitando que você aí em casa Ao você olhar no espelho Viu aquele cravo e vai espremer Pode infeccionar Então o ideal é você usar um produto como esse E pra finalizar O nosso Light Serum Facial Que é um sucesso Três gotinhas Quatro na pele Ó Aplicou Quatro gotinhas na pele Ele restaura Hidrata É antioxidante Tem elastina e colágeno É viciante Quer fazer um skincare em casa Pra cuidar da pele Tá aí Só você fazer o seu pedido no 3142 1111 Olha os preços, gente A máscara que arranca os craços Você pode botar no marido, no filho Em todo mundo R$ 29,90 Eu mostrei lá no meu Instagram Mostrei até o cravo arrancado Porque é pra comprovar mesmo É muito bom Tá? E a dica também do Light Serum Que é delicioso R$ 32,90 Então é só você pedir Através do nosso WhatsApp Tá aí Água micelar R$ 29,90 E o demaquilante bifásico R$ 29,90 É o melhor custo-benefício do mercado Tá bom? Então tá aí Ó, Denise Vamos que vamos Pra nossa quinta e última pergunta O Denise já tem R$ 500 Quem sabe agora Ela leva mais R$ 600 Na quinta pergunta pra ela Com o tema Mundo Na tela Quanto de gás carbônico Uma única árvore consegue tirar do ar? Letra A, uma tonelada Letra B, meia tonelada Letra C, 600 mil quilos Letra D, 100 mil Ou letra A, 50 mil quilos Estrilhas de tempo Quanto de gás carbônico Uma única árvore consegue tirar do ar? É muito Cinco segundos Sabe ou vai chutar? Vou chutar Qual é o seu chute? Letra A Letra A? Ela disse uma tonelada Tá correta? Eu tenho ajuda aí, né, miga? Tá aí, tá correta Letra A Uma única árvore remove uma tonelada de dióxido de carbono ao longo da sua vida Por isso é tão importante a gente manter o meio ambiente Por isso que a gente só consegue respirar se tiver realmente plantas, árvores Afinal de contas, nós somos o mesmo ecossistema Tá aí, quanto que ela leva a produção? Eu quero dinheiro na tela Mil e cem reais Tá feliz, garota? Muito Agora eu não posso deixar de mostrar também O momento que chegou na casa dela Todos os presentes que ela ganhou até aqui Vamos ver? Olha aí Olha, tanto de presente que eu ganhei Meu Deus Eu quero mostrar pra vocês O que eu ganhei no sorteio da Awari Ganhei um shampoo, um condicionador, a máscara e o finalizador Também veio aqui um kit de maquiagem, né? Sombra, a queridinha, base Vem o batom, o batom, o delinhador, a máscara de cílios, o preenchimento de sobrancelhas Eita, é muito presente E um corretivo Também eu ganhei um mimo, outros mimos Ganhei um mimo, ó Da Gizê Uma blusa, uma blusa, uma calça, pra comprar tal look, hein? Também tem um mimozinho da Arezzo Uma sandália linda O fato da transformação dela está aqui Ganhou maquiagem, ganhou produtos pro cabelo, tá aí roupa, sapato E ganhou mil e cem reais Você tá feliz? Muito feliz Você tava doida pra ganhar a linha de maquiagem? Ganhou, tá vendo? Pois é, eu queria muito Ganhei E aí, mudou a autoestima? Demais Eu tava até comentando que realmente é transformação Ai, que tudo Eu fico muito feliz Fico até arrepiada Porque esse realmente é o nosso propósito É o nosso intuito A gente mostrar que através dos produtos A gente pode mudar a autoestima das pessoas Esse é um dos propósitos da Awari Muito obrigada Além de levar beleza, levar também bem-estar Porque tem uma linha completa de bem-estar Um beijo Você tá linda E ó, vai passar bem, hein? No meio dessa crise Mil e cem reais pra ela Muito feliz Um beijo pra você Sinta o meu abraço, tá bom? A gente tem que manter o distanciamento social Mas vamos lá Quem será a próxima Ou o próximo, sei lá Vai que é um homem, né? A participar do nosso transformação Vamos sortear Em três, dois, um Eu adoro jogar papel Ai meu Deus Foi a Eliane Costa Da Silva Brito Bairro Campestre Final do telefone 7930 É de Teresina E ela vai ser a próxima A vir participar aqui junto com a gente Eu agradeço o carinho da audiência A próxima semana A próxima semana a gente tá de volta Se Deus quiser Super beijo Tchau, tchau 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 Neste momento tão desafiador Nós do consórcio Camadá Veículos Queremos ajudar você O consórcio é uma maneira segura E planejada Para você comprar o seu carro Rete Rete